Cuidar da saúde cardiovascular é um dos pilares fundamentais para garantir uma vida longa, saudável e plena. O coração, como órgão central do sistema circulatório, desempenha um papel crucial no fornecimento de oxigênio e nutrientes para todos os tecidos do corpo, além de eliminar resíduos metabólicos. A saúde do coração deve ser uma preocupação constante, visto que as doenças cardiovasculares estão entre as principais causas de morte em todo o mundo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, ZOMS, as doenças cardiovasculares são responsáveis por aproximadamente 31% de todas as mortes globais. Fatores como sedentarismo, alimentação inadequada, estresse e condições genéticas podem contribuir para o desenvolvimento de problemas cardíacos, como hipertensão, infartos e derrames. Assim, torna-se cada vez mais urgente a conscientização sobre a importância de manter a saúde do coração em dia, principalmente em uma sociedade onde o ritmo acelerado e a rotina agitada dificultam a adoção de hábitos saudáveis. Um dos métodos mais eficazes e acessíveis para promover essa saúde é a prática regular de atividades físicas, com destaque para a caminhada. Caminhar é uma atividade simples que pode ser realizada por praticamente qualquer pessoa, independentemente da idade ou nível de condicionamento físico. Além de não exigir equipamentos especiais, a caminhada pode ser feita em diversos ambientes, como parques, ruas, praias e até mesmo dentro de casa. Estudos apontam que realizar pelo menos 150 minutos de atividade física moderada por semana, o que equivale a aproximadamente 30 minutos diários, pode trazer benefícios significativos para a saúde cardiovascular. Esses benefícios incluem a melhora da circulação sanguínea, redução da pressão arterial, controle dos níveis de colesterol e manutenção de um peso saudável. De fato, a prática regular de caminhada tem se mostrado eficaz na redução do risco de doenças cardíacas e no aumento da expectativa de vida. No entanto, antes de iniciar qualquer programa de exercícios, especialmente se a pessoa não está habituada a atividades físicas ou possui condições de saúde pré-existentes, é essencial realizar exames iniciais. Consultas médicas e avaliações cardiovasculares são essenciais para identificar possíveis riscos, garantir que a prática da caminhada seja segura e adaptar as atividades às necessidades individuais de cada pessoa. Além disso, é fundamental que o indivíduo esteja ciente de sua condição de saúde, como pressão arterial, níveis de colesterol histórico familiar de doenças cardíacas. Essas informações são cruciais para que o planejamento da caminhada seja realizado de forma adequada, evitando lesões e problemas de saúde durante a prática. É importante ressaltar que a caminhada não é apenas uma atividade física, é um ato de autocuidado que pode promover a saúde mental e emocional. Estudos mostram que atividades físicas regulares, como caminhar, estão associadas à redução dos níveis de estresse, ansiedade e depressão. Isso ocorre porque a prática de exercícios físicos libera endorfinas, substâncias químicas no cérebro que atuam como analgésicos naturais e elevam o humor. Assim, ao cuidar do coração por meio da caminhada, você também estará investindo no seu bem-estar emocional. A conscientização sobre a saúde do coração deve ser acompanhada de ações práticas informadas, começando por um check-up que avalia condição cardiovascular, pressão arterial e outros fatores que possam interferir na realização da atividade. O diálogo com profissionais de saúde, como médicos e nutricionistas, pode proporcionar orientações valiosas sobre como integrar a caminhada na rotina diária. Dessa forma, inicia-se a jornada para uma vida mais ativa e saudável, onde a caminhada se torna não apenas um exercício, mas uma ferramenta de autocuidado e prevenção. Cuidar do coração é um ato de amor próprio e responsabilidade que pode ter um impacto duradouro na qualidade de vida. Portanto, é fundamental que todos busquem informações e orientação para começar essa prática benéfica. Caminhar é uma das atividades físicas mais acessíveis e eficazes que podemos incorporar em nossa rotina diária. Essa prática simples não só é benéfica para a saúde cardiovascular, mas também proporciona uma série de vantagens para o bem-estar físico e mental. Ao dedicarmos apenas 30 minutos do nosso dia a essa atividade, podemos fazer uma diferença significativa em nossa qualidade de vida. Os benefícios vão desde a melhoria da circulação sanguínea até o fortalecimento dos músculos e a promoção de uma saúde mental equilibrada. Portanto, compreender como iniciar essa prática de forma segura e eficaz é fundamental. A saúde do coração é fundamental para o bem-estar geral do organismo, pois esse órgão desempenha a função vital de bombear sangue e fornecer oxigênio e nutrientes essenciais a todas as células do corpo. Compreender a importância de cuidar do coração é vital, especialmente em um mundo onde as doenças cardiovasculares representam uma das principais causas de morte. A prática regular de atividade física é uma das formas mais eficazes de promover a saúde cardiovascular e prevenir doenças associadas ao coração. Neste texto dissertativo, abordaremos os benefícios da atividade física para a saúde do coração, assim como algumas contraindicações que merecem atenção, visando uma compreensão mais profunda sobre a relação entre exercícios e saúde cardiovascular. Benefícios da atividade física regular melhora da circulação sanguínea. A prática regular de exercícios físicos promove a vasodilatação, que é a expansão dos vasos sanguíneos, facilitando a passagem do sangue pelas artérias. Com o aumento do fluxo sanguíneo, ocorre uma redução da pressão arterial, o que diminui a carga de trabalho do coração. Esse efeito benéfico é especialmente importante na prevenção de condições como a hipertensão arterial, que pode levar a complicações graves, incluindo infartos e acidentes vasculares cerebrais, SAVCS. Além disso, uma circulação sanguínea eficaz é crucial para a entrega adequada de oxigênio e nutrientes aos órgãos e tecidos do corpo, melhorando sua função e resistência. Fortalecimento do músculo cardíaco, assim como qualquer outro músculo do corpo, o coração se beneficia do treinamento. A atividade física regular aumenta a força e a eficiência do músculo cardíaco, resultando em uma melhor capacidade de bombear sangue. Quando o coração se torna mais forte, sua eficiência aumenta, o que significa que ele pode bombear uma quantidade maior de sangue com menos esforço. Isso é especialmente vantajoso durante atividades físicas intensas, quando o corpo exige um aumento no suprimento sanguíneo. Essa adaptação cardiovascular é uma das principais razões pelas quais atletas de resistência têm um ritmo cardíaco mais baixo em repouso, sinalizando um coração saudável e eficiente. Redução do colesterol e melhora do perfil lipídico, dos exercícios físicos ajudam a aumentar os níveis de HDL, su ou bom o colesterol, e a reduzir os níveis de LDL, su ou mal o colesterol. Essa mudança é crucial, pois o colesterol elevado é um fator de risco significativo para doenças cardíacas. A prática regular de atividades também auxilia na redução dos triglicerídeos, que, em níveis elevados, podem contribuir para o endurecimento das artérias, conhecido como aterosclerose. Manter um perfil lipídico saudável é essencial para a prevenção de doenças cardiovasculares e para a manutenção de um coração saudável ao longo da vida. Controle do peso corporal, da obesidade é um dos principais fatores de risco para doenças cardíacas. A atividade física regular contribui para a perda e manutenção do peso, ajudando a reduzir a gordura corporal. Além disso, um peso saudável está associado à diminuição da pressão arterial e melhora do perfil lipídico. O controle do peso não se refere apenas à estética, ele está diretamente relacionado à saúde cardiovascular, pois a gordura abdominal, por exemplo, é um indicador de risco cardiovascular elevado. Adotar uma rotina de exercícios combinada com uma alimentação equilibrada pode resultar em melhorias significativas na saúde do coração e na qualidade de vida. Redução do estresse e ansiedade A prática de atividades físicas está diretamente ligada à liberação de endorfinas, neurotransmissores que promovem uma sensação de bem-estar e felicidade. A atividade física atua como um poderoso agente redutor do estresse e da ansiedade, ajudando a regular os hormônios associados ao estresse, como o cortisol. Essa redução do estresse e da ansiedade tem efeitos positivos não apenas na saúde mental, mas também na saúde cardiovascular, uma vez que o estresse crônico pode elevar a pressão arterial e o risco de doenças cardíacas. Portanto, incorporar exercícios à rotina diária pode ser uma estratégia eficaz para melhorar a saúde emocional e, ao mesmo tempo, proteger o coração. Aumento da resistência e da capacidade funcional Com a prática regular de exercícios, a capacidade aeróbica aumenta, permitindo que o corpo suporte atividades diárias com mais facilidade. Isso é especialmente importante em uma sociedade onde o sedentarismo está cada vez mais comum. A resistência física também é importante para a qualidade de vida, uma vez que pessoas com maior capacidade funcional tendem a ter uma vida mais ativa e saudável. Aumentar a resistência permite que as pessoas realizem tarefas diárias, como subir escadas ou carregar compras, sem se sentirem fatigadas, melhorando assim a sua autonomia e independência. Promoção de hábitos saudáveis e a prática regular de atividades físicas também pode incentivar outras mudanças de estilo de vida que beneficiam a saúde do coração. Por exemplo, indivíduos que se exercitam tendem a adotar hábitos alimentares mais saudáveis, pois se tornam mais conscientes da importância de uma dieta equilibrada. Essa mudança comportamental pode resultar em uma maior ingestão de frutas, verduras e grãos integrais, além da redução do consumo de alimentos processados e ricos em açúcares. Essa sinergia entre atividade física e hábitos alimentares saudáveis cria um círculo virtuoso que melhora ainda mais a saúde cardiovascular. Contraindicações da atividade física Embora a atividade física traga uma série de benefícios para a saúde do coração, é importante considerar que nem todas as pessoas podem se exercitar da mesma forma ou na mesma intensidade. Algumas contraindicações incluem incondições cardíacas pré-existentes e pessoas com doenças cardíacas diagnosticadas, como insuficiência cardíaca, arritmias ou doenças coronarianas, devem consultar um médico antes de iniciar qualquer programa de exercícios. O tipo e a intensidade da atividade física devem ser adaptados às condições de cada indivíduo. A avaliação médica é essencial para determinar o que é seguro e eficaz para cada caso. Hipertensão descontrolada E aqueles que sofrem de hipertensão arterial severa e não controlada devem ter cautela ao se exercitar, pois a atividade física intensa pode elevar ainda mais à pressão arterial. Para esses indivíduos, é crucial seguir um plano de tratamento que inclua a monitorização regular da pressão arterial e, se necessário, a realização de atividades físicas leves, sempre com orientação médica. Lesões e condições musculares ou ósseas Vem indivíduos com lesões musculares, articulares ou ósseas devem evitar atividades que possam agravar suas condições. Por exemplo, pessoas com problemas nos joelhos podem ter dificuldades em praticar esportes de impacto. A escolha do tipo de exercício deve ser realizada com a orientação de um profissional de saúde, como fisioterapeutas ou educadores físicos, que podem sugerir alternativas adequadas para a reabilitação e fortalecimento. Falta de supervisão Para pessoas com condições de saúde específicas, a prática de atividade física sem supervisão pode ser arriscada. É fundamental que o exercício seja orientado por um profissional qualificado, que possa monitorar a intensidade e a segurança das atividades. Isso é especialmente relevante em ambientes como academias, onde a execução inadequada de exercícios pode levar a lesões. Problemas respiratórios e aqueles com doenças respiratórias crônicas, como asma ou POC, doença pulmonar obstrutiva crônica, devem ter cuidado ao se exercitar. A atividade física pode ser benéfica, mas é necessário escolher atividades que não exacerbem os sintomas respiratórios e garantir que haja uma abordagem gradual para evitar sobrecarga a respiratória. Condições metabólicas Indivíduos com diabetes descontrolado ou outras condições metabólicas devem monitorar seus níveis de glicose antes, durante e após a atividade física. Exercícios físicos podem afetar os níveis de açúcar no sangue, e a prática inadequada pode levar a hipoglicemia ou hiperglicemia. Importância da saúde cardiovascular A saúde do coração deve ser uma prioridade para todos nós, pois ele é um dos órgãos mais importantes do corpo humano. O coração é responsável por bombear sangue rico em oxigênio para todas as partes do corpo, garantindo que nossos órgãos e músculos recebam os nutrientes necessários para funcionar corretamente. Manter uma boa saúde cardiovascular ajuda a prevenir doenças como hipertensão, infarto, insuficiência cardíaca e outros problemas relacionados. A atividade física regular, como caminhar, é uma das melhores maneiras de cuidar da saúde do coração. Pesquisas indicam que até mesmo uma caminhada leve pode reduzir o risco de doenças cardíacas, melhorar a circulação e controlar os níveis de colesterol e pressão arterial. A prática regular de atividades aeróbicas ajuda a manter o peso saudável, reduzindo a carga sobre o coração e melhorando a eficiência do sistema cardiovascular. Antes de iniciar qualquer programa de exercícios, é importante realizar exames médicos que avaliem sua condição de saúde. Um check-up cardiovascular pode ajudar a identificar fatores de risco, como hipertensão, colesterol elevado e diabetes. Esses exames são essenciais, principalmente para pessoas com histórico familiar de doenças cardíacas ou que não praticam atividades físicas há muito tempo. Um profissional de saúde poderá fornecer orientações personalizadas e indicar quais tipos de exercícios são mais adequados para cada indivíduo. Com um panorama claro da sua saúde, você poderá se sentir mais confiante ao iniciar sua jornada de caminhada. Para tirar o máximo proveito das caminhadas diárias, é necessário estar preparado. Aqui estão algumas orientações detalhadas sobre como se preparar adequadamente. escolha de roupas adequadas, o vestuário é um aspecto crucial para garantir o conforto durante a caminhada. Roupas leves e respiráveis, como camisetas de tecido tecnológico e calças ou shorts que não restringam o movimento, são ideais. É importante evitar tecidos que retenham a umidade, pois isso pode causar desconforto durante a atividade. Além disso, se você estiver caminhando em climas frios, é recomendável usar camadas, como camisetas térmicas, para manter a temperatura corporal adequada. Calçados apropriados O calçado adequado é fundamental para evitar lesões e garantir uma caminhada confortável. Um bom par de tênis de corrida ou caminhada deve ter um bom suporte para o arco, amortecimento e ser leve. Ao escolher seus tênis, é importante que você experimente com as meias que usará durante a caminhada, garantindo que não haja atrito ou pressão excessiva em qualquer área do pé. Alongamentos Antes de começar a caminhada, realizar alongamentos dinâmicos pode ajudar a preparar os músculos e as articulações para a atividade. Alongamentos como rotação de ombros, alongamentos de pernas e movimentos de quadris são ótimos para aumentar a mobilidade. Após a caminhada, é igualmente importante realizar alongamentos estáticos para ajudar na recuperação e prevenir a rigidez muscular. Alimentação Na alimentação adequada também desempenha um papel vital na preparação para a caminhada. Uma refeição leve ou um lanche saudável, rico em carboidratos complexos e proteínas, pode fornecer a energia necessária para a atividade. Exemplos incluem uma banana, um punhado de nozes ou um iogurte. Evitar refeições pesadas antes de caminhar é importante, pois isso pode causar desconforto e dificuldade na respiração. Hidratação A hidratação é um aspecto frequentemente negligenciado, mas essencial para um bom desempenho. Certifique-se de beber água antes, durante e após a caminhada. Se a caminhada durar mais de 30 minutos, é recomendável levar uma garrafa de água para manter os níveis de hidratação. A desidratação pode afetar negativamente a energia e a resistência, tornando a atividade mais difícil. Frequência semanal Para acolher os benefícios da caminhada, a frequência é fundamental. O ideal é caminhar, pelo menos, 5 vezes por semana, variando a intensidade e a duração, conforme a sua evolução. Começar com caminhadas de 20 a 30 minutos e gradualmente aumentar o tempo à medida que sua resistência melhora pode ser uma abordagem eficaz. Melhor hora do dia No momento do dia em que você caminha pode influenciar sua experiência. Algumas pessoas preferem caminhar pela manhã, aproveitando a frescura do ar e a tranquilidade do início do dia. Outras podem preferir as caminhadas à noite, quando as temperaturas são mais amenas. Independentemente da hora escolhida, o importante é que a caminhada se encaixe na sua rotina e seja uma prática prazerosa. Cuidados a serem observados e preste atenção ao seu corpo durante as caminhadas. Se sentir dor, desconforto excessivo ou cansaço extremo, é importante parar e avaliar a situação. Além disso, estar atento ao ambiente ao seu redor é crucial e evite caminhadas em áreas muito movimentadas ou em locais onde a segurança pode ser uma preocupação. Use protetor solar se estiver caminhando durante o dia e leve em consideração o uso de bonés ou óculos escuros para se proteger da exposição excessiva ao sol. Caminhadas em grupo Participar de caminhadas em grupo pode ser uma excelente forma de se manter motivado. Além de proporcionar um ambiente social agradável, a responsabilidade mútua pode ajudar a manter o compromisso. Muitas comunidades oferecem grupos de caminhada que podem ser uma ótima maneira de conhecer novas pessoas enquanto se exercita. Variedade na rotina Para evitar a monotonia, é importante variar suas rotas de caminhada. Experimente explorar novos parques, trilhas ou mesmo diferentes bairros da sua cidade. A mudança de cenário pode manter a atividade mais interessante e estimulante. O uso de tecnologia e a tecnologia pode ser uma aliada valiosa na prática de caminhadas. Aplicativos de rastreamento de atividades, como o Strava ou o MapMyHan, podem ajudá-lo a monitorar a distância percorrida, a velocidade e até mesmo as calorias queimadas. Esses dados podem ser motivadores e fornecer uma visão clara de seu progresso ao longo do tempo. Caminhadas intervaladas Incorporar intervalos de caminhada mais rápida em sua rotina pode aumentar os benefícios cardiovasculares. Experimente alternar entre períodos de caminhada leve e rápida. Isso pode ajudar a aumentar a frequência cardíaca e maximizar a queima de calorias. Caminhada como prática de mindfulness E muitas pessoas descobrem que caminhar pode ser uma forma de meditação em movimento. Ao se concentrar no ato de caminhar e na respiração, é possível criar um espaço de mindfulness que ajuda a reduzir o estresse e promover a clareza mental. Observar o ambiente ao seu redor, ouvir os sonhos da natureza e sentir o vento pode transformar uma simples caminhada em uma experiência de bem-estar profundo. Impacto positivo na comunidade Valendo os benefícios individuais, caminhar também pode ter um impacto positivo na comunidade. À medida que mais pessoas optam por caminhar, há um aumento na demanda por infraestrutura adequada, como calçadas e parques. Isso não apenas melhora a qualidade de vida local, mas também promove um estilo de vida mais ativo e saudável na comunidade como um todo. Integração com outros hábitos saudáveis e a caminhada pode ser facilmente integrada a outros hábitos saudáveis. Por exemplo, você pode escolher caminhar para o trabalho, em vez de dirigir, ou realizar pequenas caminhadas durante o intervalo do trabalho. Essas pequenas mudanças podem somar um impacto significativo em sua saúde ao longo do tempo. Manutenção da motivação Manter-se motivado é uma parte essencial de qualquer programa de exercícios. Definir metas específicas, como participar de uma caminhada beneficente ou um evento comunitário, pode proporcionar uma motivação adicional. Celebrar conquistas, mesmo que pequenas, pode aumentar a motivação e o compromisso a longo prazo. Avaliação contínua. À medida que você avança em sua jornada de caminhada, é importante avaliar seu progresso regularmente. Isso pode incluir a reavaliação de seus objetivos, a forma como você se sente fisicamente e mentalmente, e quaisquer ajustes necessários em sua rotina. Essa prática de autoavaliação pode ajudá-lo a permanecer focado e comprometido com sua saúde. Educação e conscientização. Aprender sobre os benefícios da atividade física e como a caminhada impacta positivamente a saúde cardiovascular é uma forma poderosa de motivação. Buscar informações sobre nutrição, saúde do coração e atividade física pode equipá-lo com conhecimentos que apoiam suas escolhas de estilo de vida. Caminhada e natureza. Aproveitar caminhadas em ambientes naturais pode proporcionar benefícios adicionais. Estudos mostram que estar em contato com a natureza está associado a níveis mais baixos de estresse, maior bem-estar emocional e melhor saúde mental. Portanto, sempre que possível, busque trilhas e parques que permitam uma conexão com o meio ambiente. Em suma, incorporar uma caminhada de apenas 30 minutos por dia na rotina pode trazer uma gama de benefícios significativos para a saúde cardiovascular e o bem-estar geral. A caminhada se destaca como uma atividade acessível e eficaz que pode ser ajustada às necessidades e preferências individuais. A prática regular de caminhar contribui para a manutenção de um peso saudável, melhora a circulação sanguínea e reduz o risco de doenças cardíacas, além de ter impactos positivos na saúde mental e emocional. Portanto, investir em caminhadas diárias não é apenas uma escolha saudável, mas um ato de amor próprio que se reflete em vários aspectos da vida. Cuidar do coração e adotar hábitos saudáveis são estratégias que podem não apenas prolongar a vida, mas também melhorar a qualidade dela. Realizar exames iniciais e buscar orientações adequadas antes de iniciar a prática da caminhada é essencial para garantir que cada pessoa possa começar essa atividade de forma segura e consciente. Ao cuidar da saúde cardiovascular, você também se previne contra uma série de problemas de saúde que podem surgir a longo prazo. A prevenção é sempre o melhor remédio, e pequenas mudanças podem fazer uma diferença significativa. Ao dedicar atenção ao vestuário, calçados adequados, alimentação e hidratação, você cria um ambiente propício para que a caminhada seja uma experiência prazerosa e enriquecedora. O compromisso com a frequência semanal e a escolha do melhor horário para a atividade são fundamentais para a construção de uma rotina saudável. Respeitar os limites do corpo e estar atento a possíveis sinais de desconforto são cuidados essenciais que garantirão a continuidade e a eficácia do exercício. Além de todos os benefícios físicos, a caminhada oferece um espaço valioso para a reflexão e a desconexão do estresse cotidiano. A natureza ao redor, a sensação do vento no rosto e a possibilidade de contemplar o ambiente durante a caminhada proporciona uma oportunidade única para meditar e clarear a mente. Ao transformar esse momento em um ritual de autocuidado, você também promove um estado mental mais equilibrado e tranquilo. Ademais, a interação social que pode ocorrer durante a caminhada enriquece a experiência, promovendo conexões e fortalecendo relacionamentos. Caminhar em grupo pode ser uma forma de incentivo mútuo e de construção de laços, tornando a atividade mais divertida e menos solitária. Assim, ao iniciar sua jornada de 30 minutos diários de caminhada, você não apenas investe em sua saúde cardiovascular, mas também contribui para um estilo de vida mais saudável e equilibrado, que integra o bem-estar físico e emocional. A caminhada é um convite à reflexão, à gratidão e à celebração da vida. Cada passo dado é uma conquista, e cada caminhada é um passo em direção ao bem-estar. Portanto, não hesite em iniciar essa jornada. Com o tempo, essa simples atividade se tornará uma parte essencial da sua vida, trazendo benefícios que vão muito além da saúde do coração. Cuidar do coração e promover a saúde cardiovascular é um ato de amor que impacta não apenas a vida do indivíduo, mas também a daqueles ao seu redor. Ao adotar hábitos saudáveis, como a caminhada, você se torna um exemplo e uma inspiração para amigos e familiares. Inspire-se, mantenha-se motivado e nunca subestime o poder de 30 minutos de caminhada diária. A jornada começa com um passo, e cada passo conta na construção de uma vida mais saudável e feliz. Ao cuidar de si mesmo, você se permite viver plenamente, aproveitando cada momento com mais energia e vitalidade. Portanto, vista suas roupas confortáveis, calce seus tênis adequados e dê o primeiro passo rumo a uma vida mais ativa e saudável. O coração agradece, e sua saúde também. A atividade física regular é uma das melhores maneiras de promover a saúde do coração, proporcionando benefícios significativos que vão desde a melhoria da circulação sanguínea até o fortalecimento do músculo cardíaco. Contudo, é essencial que cada indivíduo considere suas condições de saúde antes de iniciar um programa de exercícios. A consulta a um profissional de saúde e a prática de atividades físicas supervisionadas são fundamentais para garantir que os benefícios sejam alcançados de forma segura e eficaz. Além disso, a conscientização sobre a importância de um estilo de vida ativo deve ser incentivada em todos os níveis da sociedade. Campanhas de saúde pública e programas de educação podem ajudar a disseminar informações sobre os benefícios da atividade física, especialmente entre populações em risco de doenças cardíacas. Portanto, ao adotar um estilo de vida ativo, não apenas estamos cuidando do nosso coração, mas também investindo em uma vida mais saudável e plena. Incorporar a atividade física de forma regular em nosso dia a dia é, sem dúvida, uma das melhores decisões que podemos tomar para garantir a saúde do nosso coração e, consequentemente, do nosso corpo como um todo. A saúde cardiovascular não é apenas uma questão de genética, mas sim uma escolha que fazemos diariamente. Assim, cada passo dado em direção à atividade física é um passo em direção a uma vida mais longa e saudável.